O que é a Ponte dos Espiões? Dentro dos filmes do Oscar, é um dos que concorre a melhor filme, mas não a melhor diretor. E isso é particularmente estranho, porque o Spielberg é um diretor extremamente reconhecido dentro da academia. Ele quase sempre concorre a melhor direção, enfim, os filmes dele são muito bem recebidos dentro do universo da academia dos Estados Unidos, enfim. E é mais estranho ainda, porque o filme reflete vários interesses do Spielberg, ou seja, ele mostra muito do Spielberg como diretor. Eu não digo sobre firulas e efeitos especiais de câmera, a presença do diretor se fazendo, se mostrando, se colocando, se colocando presente. Mas mais do que isso, eu falo de alguns interesses do Spielberg que estão muito claros no filme. Talvez o principal desses, um dos temas mais caros ao Spielberg, seja pessoas transitando por um espaço tentando sobreviver. É basicamente a dramaturgia dos sobreviventes. Isso está no Lista de Schindler, isso está até em Parque dos Dinossauros, mas está nesse filme também. Uma figura que pretende salvar algumas vidas se desloca no espaço, correndo diversas ameaças. É um filme interessante, é um filme que ele consegue construir uma atmosfera, um trabalho de fotografia primoroso, do mesmo diretor de fotografia com que o Spielberg tem trabalhado nos últimos anos, desde a inteligência artificial. Então, você tem algo quase espiritual na luz, às vezes. Umas luzes brancas estouradas que entram, marcando certos personagens, enfim, alguns recortes. Então, é um filme cheio de pulsão de vida e de morte. É um filme típico do Spielberg. O segundo filme da nossa conversa chama-se A Grande Aposta, dirigido por Adam McKay. A premissa desse filme é a bolha imobiliária que aconteceu dentro dos Estados Unidos, mas teve um impacto global. O filme trata dela com certa leveza, com certo humor, e eles escolheram, de certa forma, um diretor peculiar para tratar de um filme de tema tão sério, um tom tão sério, que é o Adam McKay. A gente vai falar um pouquinho mais dele quando a gente for conversar sobre diretores. Mas, no caso, ele pega um tema que é dramático, pessoas ficando sem casa, pessoas falindo, pessoas sendo despedidas, e trabalha com certa leveza, com certo humor, ele brinca, ele lida de uma forma caricata. Digamos assim, é um filme que tenta infringir leveza em um tema muito pesado, um tema meio soturno, um tema meio tétrico, às vezes. E também, ao mesmo tempo, é uma espécie de aula cômica sobre a questão do ramo imobiliário e dos bancos, e uma espécie de máfia que os bancos construíram e criaram para si mesmos, criando algo inconsequente que, mais cedo ou mais tarde, ia estourar. O tema do filme, na verdade, é a bolha, mas, essencialmente, os personagens que preconizam essa bolha. Eles percebem o que vai acontecer antes disso acontecer, ou melhor, no processo do acontecimento. E eles decidem tirar uma certa vantagem. Alguns tiram vantagem, alguns tentam se vingar do sistema. Eles todos tentam, de certa forma, se beneficiar desse drama. Esse drama dentro dos Estados Unidos, mas que, em pouco tempo, também abalaria uma estrutura a nível mundial. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre mais dois filmes, Mad Max, Estrada da Fúria e Brooklyn. Até lá!